Olá, começa agora mais uma edição do Jornal Panorama. Aqui você fica por dentro do que acontece no Parlamento Capixaba. Nesta edição você vai ver. Deputada comemora a convocação do Capixaba Richarlison para a Copa do Mundo. A pandemia da Covid não acabou. Subvariante do vírus chegou ao Estado. A Assembleia entrega kit higiene para mulheres em tratamento de câncer. Veja como foi o segundo dia da semana de trabalhos em plenário. Não houve votação de projetos. E além dos pronunciamentos na tribuna, os deputados avaliaram indicações feitas pelos colegas. A repórter Patrícia Bravin traz os detalhes da sessão. Luciana, na sessão ordinária desta terça-feira, o plenário aprovou indicação do deputado Ferraço ao governo do Estado para a construção de leitos pediátricos no município de Guaçuí. A Santa Casa de Guaçuí, que eu já participei com muitas ajudas, inclusive a deputada Norma, sempre atendendo a população, carece hoje de uma unidade infantil. Existem várias especialidades. A Santa Casa está oferecendo serviços fantásticos a toda a zona ali do Caparaó, mas não tem uma unidade infantil. Então, a comunidade está pedindo para que o governo do Estado, com a maior rapidez possível, instale ali uma unidade infantil. Quer dizer, reconheça o pedido do hospital e, ao mesmo tempo, ajude o hospital a ter essa unidade infantil. É uma necessidade urgentíssima, porque o mais próximo é o Hospital Infantil de Cachoeira do Itapemirim. E criança tem que ter o seu lugar de destaque na nossa vida. Por isso, assim como eu já ajudei a UTI, a hemodiálise, vários equipamentos, hoje eu peço ao governo do Estado para que ele instale ali, ou permita a Santa Casa instalar uma unidade infantil para servir a toda a zona do Caparaó. Na fase das comunicações, o deputado doutor Hércules chamou a atenção para o primeiro caso de infecção pela subvariante da Omicron BQ1 no Estado. Tem gente achando que acabou, mas não acabou a pandemia. Eu pedi três colegas de turma, três colegas de turma. Aqui no Estado morreram mais de 20 médicos, além de técnicos de enfermagem, enfermeiros, auxiliares de enfermagem e todos os profissionais que demandavam aqueles momentos tão ruins das UTIs do nosso Estado. Então é preciso que a gente tenha muito mais cuidado, porque realmente mais uma variante já chegou, já foi registrada e nós temos que ter todo o cuidado. O deputado Danilo Baiense falou do número de estupros de crianças e adolescentes no Estado. Ele acredita que haja subnotificação de casos. Segundo informações do Ministério da Justiça e da Segurança Pública, informados da coluna Leonel Ximenez de Agazeta, aconteceram no primeiro semestre deste ano 809 estupros. Isso quer dizer que ocorre uma violação deste tipo a cada cinco horas. E esse número com certeza está subnotificado. A razão disso é que as vítimas se sentem coagidas, envergonhadas e com medo e não conseguem fazer a denúncia. Um relato muito lamentável. A coluna mostrou que esse gravíssimo crime só tem crescido. Em 2019 foram 491 estupros. Já em 2020, essa quantidade saltou para 1.048. No ano passado foram registrados 1.474 estupros. A reportagem mostra que se o mesmo número do primeiro semestre mantiver, o Estado corre o risco de superar os 1.600 estupros neste ano. É muita coisa, é muita agressão, é muito triste. A deputada Janete de Sá comemorou a convocação do capixaba Richarlison, que é de Nova Venécia, para a equipe da seleção brasileira, que vai disputar a Copa do Mundo no Catar. Esse capixaba querido, esse jogador extraordinário de nossa terra, filho de uma família muito humilde da região de Nova Venécia, nós conhecemos de onde Richarlison veio, ele é convocado para a nossa alegria, para trazer, inclusive, divisas para o Espírito Santo, levando a nossa bandeira para além do Brasil e chegando até no Oriente Médio. Nós tivemos na história capixaba de jogadores que foram para as seleções que disputaram a Copa do Mundo, apenas três de Richarlison, agora é o quarto. O primeiro foi Fontana, que ele foi convocado na década de 70, na Copa de 1970, ele que é de Santa Tereza, morreu por infarto agudo do meu cárdio, já não está entre nós, mas foi um grande jogador e eu pude conhecer, tem uma comenda nessa casa, que homenageia os atletas do Espírito Santo, que leva o nome de Fontana. Também tivemos o Carlos Gemano, que é de Domingos Martins, que foi convocado em 1998, e o Maxwell, em 2014, que é de Cachoeira do Tapimirim. Outro capixaba que também vai estar nos representando lá no Catar, é o chefe de cozinha, Vitor Ferri, que vai levar a nossa moqueca capixaba para ser degustada além do nosso estado, do nosso país, e ele que nasceu em São Paulo, mas veio morar em Guarapari já há muito tempo, desde criança que ele está em Guarapari, e é o único brasileiro a compor a equipe de chefes de cozinha da FIFA. E a importância da tecnologia para o desenvolvimento econômico de um país foi o tema do pronunciamento do deputado Sérgio Majeski. Já de algum tempo, principalmente a partir da metade do século XX para cá, a principal riqueza de um país é a sua tecnologia, é o conhecimento. Isso faz de um país ser rico de verdade, ter poder. A gente pode pegar, para exemplificar exatamente o que eu estou falando, e talvez seja o exemplo mais categórico, o caso do Japão. O Japão é um arquipélago muito pequeno, 50% do território japonês sequer pode ser habitado em função do vulcanismo, de terras muito altas, enfim, da questão dos terremotos. E o Japão não tem petróleo, os seus recursos minerais são muito parcos, não tem uma grande rede hidrográfica e, no entanto, é um dos países mais ricos e desenvolvidos do mundo. Como é que um país como o Japão, sem petróleo, sem minério de ferro, sem ouro, sem muitas terras férteis, como é que o Japão se transformou numa das maiores potências do mundo e dos países mais desenvolvidos do planeta? Através do conhecimento. Às vezes é desanimador a gente imaginar que nós estamos no século XXI no Brasil e nós não conseguimos sequer olhar para aqueles países que dão certo e dizer assim, olha, aquilo que os caras fizeram dá certo, vamos tentar fazer isso aqui também, vamos fazer com seriedade. E os homens públicos desse país, claro que a gente não pode generalizar, a gente não pode generalizar de forma nenhuma, mas uma boa parte dos homens e mulheres públicos desse país que ocupam os poderes desse país, seja no Congresso Nacional, seja nas Assembleias Legislativas, seja no topo do Judiciário, seja em outras instâncias, as pessoas não têm um pensamento republicano. Elas acham que aquilo foi feito para o seu próprio bem, para o seu salário, para o seu bem-estar, para proteger o seu grupo, os seus amigos, a sua família e não efetivamente pensar republicanamente o que fazer para melhorar o país. E nós não vamos conseguir isso tão cedo. Se a gente observar o Congresso Nacional que foi escolhido para o ano que vem, a gente vai ver que não é melhor do que esse. Se duvidar, nós tivemos pioras até significativas. Voltamos ao estúdio com você, Luciana. Obrigada, Patrícia. Na reunião das comissões, o Colegiado de Cooperativismo fez um balanço do trabalho realizado e discutiu o avanço das normas que regulam o setor. A Comissão de Cooperativismo debateu sobre a necessidade de atualização da política estadual para o setor, que é regulada pela Lei nº 8.257, de 2006. O presidente do Colegiado, o pastor Marcos Mansu, é autor de projeto de lei que atualiza essa legislação. De 2006 para cá, muita coisa tem avançado, tem mudado. O mundo está em franca evolução e a gente está muito atento a essas evoluções. E hoje, a importância da lei do cooperativismo estadual é entender a importância do cooperativismo no Estado do Espírito Santo, na economia, na força que os diversos segmentos do cooperativismo tem para a economia capixaba. E nós estamos atentos a isso enquanto meu mandato e também a nível da comissão que nós estamos lá trabalhando, do cooperativismo, apresentando propostas, então, para que a nossa lei estadual possa se adequar a essa força, a essa importância que o próprio cooperativismo tem no PIB capixaba hoje. O assessor jurídico do gabinete do deputado, Thiago Areias, fez uma apresentação sobre os principais pontos do projeto que foi elaborado em conjunto com a OCB, Organização das Cooperativas Brasileiras, no Espírito Santo. O principal dele seria trazer segurança jurídica para o setor cooperativista e também aumentar o fomento para o setor, desburocratizando algumas normas que já se tornaram obsoletas, porque a lei anterior foi logo no começo do fomento ao setor cooperativista do ponto de vista do Estado. E agora, um setor mais amadurecido, nós retiramos algumas normas que se tornaram obsoletas ou que causavam antinomia no nosso sistema legal para poder trazer mais segurança para as cooperativas poderem trabalhar. Além disso, nós trazemos um ponto que é fundamental, que é colocar as cooperativas como possíveis de poderem concorrer em certames licitatórios, como já vem sendo trabalhado na legislação federal, mas que por conta de uma suma do TCU, de algumas opções de prefeituras municipais, elas vinham sido excluídas dos certames. Durante a reunião, o deputado Mansur fez ainda um balanço das atividades do colegiado que está finalizando os trabalhos dessa legislatura. A Assembleia do Brasil, que tem uma comissão permanente tratando das questões do cooperativismo. Nenhuma outra Assembleia possui, só a nossa alias aqui. Então, a gente tem debatido já há seis anos temas importantes, pautas importantes. Hoje nós falamos aqui sobre a questão da participação das cooperativas nas diversos segmentos das licitações. Nós ainda temos, infelizmente, municípios que são resistentes à participação do cooperativismo nos seus certames licitatórios. E essa é uma briga que a gente comprou aqui durante o ano todo, durante essa legislatura toda. E vamos continuar fazendo esses enfrentamentos, com certeza. O colegiado de saúde também se reuniu nesta terça-feira. Descontaminação do solo foi o tema na comissão. Representantes de uma empresa capixaba de pesquisa e consultoria ambiental apresentaram um produto desenvolvido para eliminar bactérias e micro-organismos causadores de micoses, problemas intestinais e respiratórios. De acordo com o diretor técnico da empresa, o objetivo é desinfectar areias de praias, escolas e praças sem agredir o meio ambiente. Essas areias, elas recebem uma contaminação, advinda dos gatos, dos cães, dos pássaros, dos pombos, enfim, então ela deposita ali e aqui torna-se uma contaminação. No tocante também, que essas areias já vêm contaminadas do fundo dos rios, onde é despejado toneladas e mais toneladas de esgoto. E aquilo proporciona um prato favorável para os micro-organismos, micro-biológicos e parasitológicos. E acaba trazendo essa contaminação para quem? Para as crianças que estão ali brincando, para o pessoal que está fazendo esporte nas quadras de areia. E o grande negócio desse produto, do Aceptec descontaminante, ele não traz nenhum grau de toxicidade que venha a piorar algumas situações. O presidente da Comissão de Saúde, deputado doutor Hércules, comentou que irá apresentar uma proposta para que a técnica seja adotada na descontaminação das areias de escolas da rede pública. Força na peruca! A expressão criada pela atriz Márcia Cabrita serviu para estimular as mulheres que tiveram câncer, como a artista. E uma parceria entre a Assembleia e a Polícia Rodoviária Federal, além de promover a doação de cabelo para a peruca, arrecadou itens de higiene para as mulheres em tratamento oncológico. A Secretaria de Comunicação da Assembleia Legislativa, em parceria com a Superintendência Regional da Polícia Rodoviária Federal, fez a entrega de donativos de itens de higiene destinados às mulheres em tratamento de câncer de mama no Estado. O agente da PRF, Isaac Rohr, que atuou na coordenação da campanha local, explicou que a ação acontece em todo o país. No Espírito Santo, a entidade escolhida para receber as doações foi a AFEC, Associação Feminina de Educação e Combate ao Câncer. Essa é uma missão que a Polícia Rodoviária Federal pagou para todas as unidades na federação. A nossa recebeu. Em princípio, era só para doação de cabelos. E a gente entrou em contato com a AFEC, aqui no Estado, e eles carecem também de doação de itens de higiene pessoal para as mulheres. Então, a gente estendeu, além da doação de cabelos, que já é essa missão nacional, a gente estendeu para os kits de higiene pessoal aqui no Estado. E tem sido um item bem doado. A PRF abriu para todas as unidades. Então, o cidadão de norte ao sul do Estado, que desejasse doar, poderia doar, chegaram essas doações lá na sede, agora vão somar com a da Assembleia Legislativa, e a gente, na próxima semana, deve entregar a AFEC. Também faz parte da campanha a ação Uma Parte de Nós, que envolve a doação de cabelo para a confecção de perucas femininas. A medida é importante para ajudar as vítimas do câncer de mama que perdem cabelos durante a químio e a radioterapia. A coleta de itens para doação no âmbito da comunicação social da Assembleia foi realizada pela servidora Kelly Lacerda. Foi muito importante a PRF trazer essa demanda para a gente, e a gente fica muito feliz em poder ajudar. A Assembleia está ajudando, foi uma campanha interna da Secretaria de Comunicação, então foi uma campanha um pouquinho menor, mas a gente fica muito feliz em poder ajudar com um pouco que a gente conseguiu arrecadar, mas que eu tenho certeza que vai fazer uma diferença na vida dessas mulheres. Quem nos acompanha aqui no Jornal Panorama deve ter percebido que eu cortei os cabelos. Eles também foram doados nessa ação da PRF. E eu me senti muito bem podendo ajudar a melhorar a autoestima de outras mulheres. Quem também está preocupada com isso é a deputada Janete de Sá. Na sessão de segunda-feira, foi aprovado o projeto de lei dela que prevê oferta de perucas para pacientes em tratamento contra o câncer. O projeto visa trazer a autoestima da mulher e contribuir no processo de recuperação mais rápida dessa mulher que é vítima de câncer. É um momento em que a mulher se sente um pouco mais, ela não se sente bonita, ela se sente numa situação que pode, gera o risco, inclusive, do óbito dessa mulher. E por isso, a autoestima dela sendo elevada, contribui para que o humor, para que o ânimo, para que ela restabeleça a beleza que ela tem dentro dela e que muitas vezes ela vê abalada por conta da quimioterapia. Então fica aqui o meu pedido também, para que as pessoas doem, façam essa doação. Cabelo é uma matéria-prima cara e pode dificultar o nosso projeto por conta do custo dessa matéria-prima e da dificuldade de encontrar essa matéria-prima. E o Jornal Panorama de hoje fica por aqui. Obrigada pela companhia de sempre, continue com a nossa programação. TV Assembleia, mais perto de você. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.